O Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho assinou esta terça-feira um protocolo de cooperação e parceria com o Digital Games Research Center do Instituto Politécnico do Cava do Eduave, que tem como objetivo central o desenvolvimento de atividade científica. A saúde aliada a jogos eletrónicos pode dar origem a novos mecanismos terapêuticos. Desenvolvemos um conjunto de trabalhos de investigação que nos permitem entender como é que o nosso cérebro funciona, em que medida é que nós usamos áreas cerebrais para tomarmos, por exemplo, decisões, em que medida é que nós podemos aprender e que alterações nos circuitos neuronais são resultantes destes processos de aprendizagem, por exemplo. Se nós combinarmos isto com jogos eletrónicos sérios, os series games, nós podemos agora fazer isto de uma forma mais integrada e até podemos estar a promover, por exemplo, mecanismos de reabilitação em que estamos a informar os sujeitos que estão a participar naquela investigação de qual é o resultado que eles estão a obter quando estão a trabalhar verdadeiramente naquele jogo. Para já não existe nenhum projeto em concreto entre as duas unidades, no entanto existem áreas de trabalho em que as competências dos dois institutos podem contribuir para resultados muito positivos. Uma conjugação de saberes entre a medicina e a tecnologia que já existia antes da assinatura deste protocolo de colaboração. E esta relação que nós temos aqui com o ICVS visa precisamente desenvolver esta investigação e novos projetos e novas áreas de conhecimento na fronteira entre as duas áreas de aplicação, em que neste caso nós aplicamos todas estas componentes digitais, todas estas componentes das partes mais tecnológicas, a áreas relacionadas com os três domínios do ICVS, que é algo que a gente já vem a fazer com alguns projetos e que já temos vindo a assistir a resultados, nomeadamente na área do domínio das ciências cirúrgicas e no domínio das neurociências. Um protocolo de parceria entre a Unidade de Investigação da Universidade do Minho e o Centro de Investigação Multidisciplinar do Instituto Politécnico do Cava do Iduave, que permitirá conjugar os avanços da medicina com a tecnologia. Legenda Adriana Zanotto